Café com informação, oferecimento, Teresina Shopping, Carvalho Supermercado, Lemes, locação de móveis e objetos. Papai Noel! Ué, cadê o trenó? Trenó? É coisa do passado. Dá licença. Ô Júnior, seu presente! O Natal no Teresina Shopping vai dar um Super BMW e uma chance no giro da sorte. Pra você concorrer a 100 mil reais em várias compras pra gastar na hora. E brindes incríveis! Ué, cadê o trenó? Trenó! Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal. O Natal do Teresina Shopping está incrível! Esse ano, a cada 200 reais em compras, você pode ganhar um BMW zerinho e ainda tem uma chance no giro da sorte para concorrer a 100 mil reais em várias compras e a brindes incríveis! Pensa que parou por aqui? A encantadora casa do Papai Noel está esperando a sua visita. Tão irresistível que nem o Papai Noel vai ficar de fora. Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal. Tchau, tchau! Teresina tem atualmente Seis varas que tratam dos problemas da família Família e sucessões Tratam do problema de separação de marido e mulher Tratam do problema relacionado à questão alimentícia Questão de filhos E isso ainda é muito pouco Mas além desses problemas que são registrados Que tem os processos que se arrastam E muitas vezes parados Na espera de uma decisão de um juiz Que aliás falta até juiz para isso Nós vamos tocar em outro assunto muito sério É a separação Que ainda não resolvida oficialmente Em que vive de um lado a mãe E o pai E o filho no meio O filho sofrendo as consequências dessa relação mal resolvida Dessa separação que ocorreu E que não se tem a quem recorrer Até porque ela não foi Não foi ainda justicializada Eu diria assim Mas sobre esse assunto E ainda com relação à história de alienação parental A guarda compartilhada Questão de pagamento de pensão alimentícia Quem tem direito a pensão alimentícia O ex-marido A ex-mulher Nós vamos conversar Aqui no Café com Informação Com o advogado Marci Pena Que é o presidente da comissão de direito Das famílias e sucessões Da UAB Piauí Qual é o primeiro passo Que a mãe ou o pai Tem que tomar Quando essa relação se desfaz O primeiro passo Até porque O processo de separação judicial Hoje no Brasil Não existe mais Hoje o passo correto É o divórcio O caminho correto é o divórcio Para aqueles que são casados No civil Aqueles que vivem em união estável Da mesma forma Devem procurar a justiça Para buscarem o reconhecimento E a dissolução dessa união estável Então esse é o primeiro passo Houve a ruptura do vínculo conjugal Deve-se procurar a justiça Para se legalizar a situação Principalmente se tiverem filhos Principalmente em razão dos filhos Mas nesse caso aí Antes que chegue a justiça Nós temos casos E mais casos Em que Quando há essa ruptura Fica aquele drama familiar Ainda que Ambos Ambos Buscando O seu novo caminho Ou nova vida E fica a questão De não De resolver A questão do filho Com quem o filho fica Com quem Cabe o direito Pátrio De cuidar Dessa criança Como Quem está nessa situação hoje O que ela deve fazer O que ela deve proceder Enquanto essa questão Não é resolvida De forma judicial Deveria prevalecer O bom senso O que a gente sabe Que nem sempre Ou na maioria dos casos Não prevalece Não existe mais direito Nem para a mãe Nem para o pai O direito de ambos Em relação ao poder familiar É igual Precisamos também Acabar com essa cultura brasileira De que necessariamente Houve a ruptura do vínculo E o filho tem que ficar com a mãe Não existe mais isso Existe a chamada guarda compartilhada? A guarda compartilhada A gente vai chegar lá É um outro setor Mas a princípio É preciso se entender Que tudo que se diz respeito A criança A filho Tem a ver com o princípio Do melhor interesse da criança Então, numa ruptura O bom senso diz Que naquele momento Enquanto não é resolvido A questão de maneira Judicialmente O bom senso diz Que a criança deve ficar Naquele momento da ruptura Com aquele genitor Que melhor pode cuidar dele Naquele momento Independente de ser o pai Ou a mãe Porque não com o pai Se o pai tem mais tempo Tem mais dedicação Tem Usa de mais afeto Com essa criança Cuida mais Desta criança Então não existe Essa questão De que tem que ser Necessariamente com a mãe Temos que mudar Esse quadro Os direitos são iguais De ambos E a responsabilidade De ambos é igual Sim, mas o que vai dizer Para quem está Dificultando essa situação Não, enquanto não for a justiça Repito Tem que ser uma coisa Entre eles Lamentavelmente Eles vão Na grande maioria Dos casos Terminam brigando Nós já temos Um fazendo chantagem com o outro Um chantagem com o outro Nós já temos uma cultura Que normalmente O filho fica com a mãe Até porque o homem Normalmente não quer Também esta responsabilidade E infelizmente A gente vive Um quadro Em que o grande Prejudicado São os filhos Os filhos São os grandes Prejudicados Nessa ruptura Pelo menos No primeiro momento Porque fica aquela história Dos tiques Puxa Um, a mãe não quer Deixar que o filho A filha Veja o pai O pai também Se estiver nessa situação Ele também não quer permitir Sim Qual seria o caminho Agora Para quem está Nessa situação Recorrer Olha, eu acho E aí a gente já entra Na guarda compartilhada Que eu não gosto Eu particularmente Não gosto muito desse termo Eu uso inclusive Nos meus livros A terminologia Responsabilidade compartilhada Guarda não me soa muito bem Eu acho que A guarda compartilhada Vamos usar a terminologia Que todo mundo conhece Ela vem acabar Com esta guerra Porque o direito A convivência Dos filhos Ele deve ser Inclusive hoje Pela nova lei Da guarda compartilhada Ele deve ocorrer De maneira equilibrada A guarda compartilhada Você não tem que dizer Eu não gosto Nem muito também E acredito que A tendência da justiça A proporção Que os nossos juízes Vão entendendo também Melhor o espírito Da guarda compartilhada Eu não entendo Nem que deva haver Num processo De guarda compartilhada Se estipular visita Não já acabou isso? Alguns juízes Infelizmente Ainda estão estipulando O processo A guarda compartilhada Por si só Não cabe visita Quer dizer Não cabe Você Eu tenho um sábio Para ficar com minha filha Ele pode Dispor do filho A qualquer tempo A qualquer tempo E como sempre E até quem está Nesse processo De guarda compartilhada Tem que entender É o bom senso Não é porque Eu tenho Uma guarda compartilhada De um filho Que eu vou pegar Este filho Num horário escolar Por exemplo Não Vamos usar de bom senso A mulher Também tem que entender Essa questão Até para ela Para a vida dela Pessoal É tão bom Quando a mulher Também tem o fim De semana dela livre Para namorar Para ter a vida dela Continuar a vida dela Não é Esse egoísmo O filho é meu Só eu tenho que ficar Eu acho que a guarda Compartilhada Acaba com isso A criança Passa a ter o direito De conviver Com os dois E na medida do possível Num tempo Equilibrado O que a gente busca Na guarda compartilhada É que esta criança Conviva ao máximo Também com aquele Que não tem a guarda física Porque é importante Que se deixe claro isto Que A criança Não passa a ter Duas casas A criança Continua Tendo a guarda física De um dos Genitores Ela passa a ter Na identidade De uma casa E obviamente Que quando ela Vai para a casa Do outro Elas Tem que se sentir Também Como se elas Estivessem na casa Dela Doutor Mocci Voltando a questão Do Das varas de família Elas vivem Abarrotadas de processo Falta juízo Para isso E em falta Eu acho que faltaria Pelo menos Bom senso Para dar agilidade A esses processos As mães Os pais Ficam fazendo fila À espera De uma solução De um problema Que eles achariam Ou achavam Que já deveria ter sido resolvido Quantos separaram Olha Falta tudo Isso que você falou E mais Outras coisas E uma coisa É importantíssima Falta afeto Quem trabalha Numa vara de família Tinha que ter O afeto Na frente de tudo Aquelas pessoas Que procuram A vara de família São pessoas Que estão infelizes Naquele momento Que estão cheias De problemas Então deveriam ser Recebidas Com muito carinho Com muito amor Com muita atenção E com muito bom senso Infelizmente As nossas varas Já começam errado Eu já não entendo A estrutura Do tribunal Quando boto Uma parede E ninguém vê Quem é que traz Quem está por trás Daquela parede Você chega No balcão Do tribunal Eu saí A pouco do tribunal Não consegui falar Numa determinada vara Porque eu bati No vidrozinho E ninguém veio Me atender E eu estava Escutando vozes Tinha gente Tinha servidor lá dentro Então eu acho Que em todas as varas Deve haver um bom atendimento Mas principalmente Numa vara de família Tem que se receber As pessoas Com compreensão Com atenção Com respeito E com muito afeto O senhor não me respondeu Tem como fazer Para desafogar Esse processo O trabalhar Trabalhar em dois turnos O tribunal do Piauí É um dos poucos Tribunais do Brasil Onde só há um turno Aliás parece que Era uma das bandeiras Sim, sim, sim Da nova gestão Sim Seria dois turnos Dois turnos Hoje tem advogados Aqui no Piauí Procurando Ardentemente Cliente em timor Por quê? Porque a justiça do Maranhão Além de trabalhar Em dois turnos É uma justiça celere Coisa que a nossa não é Então precisamos De dois turnos Precisamos de mais juízes Precisamos de mais servidores Ou seja Se precisa de tudo No Tribunal de Justiça do Piauí O Tribunal de Justiça do Piauí Hoje deixa muito a desejar Bom, no próximo bloco Nós voltamos a falar Sobre essa questão Tratando de questão De pensório Meditista Arenação parental Guarda compartilhada Voltamos já Café com informação Oferecimento Teresina Shopping Carvalho Supermercado Lemes Locação de móveis e objetos Papai Noel Ué, cadê o trenó? Trenó? É coisa do passado Dá licença Ô Júnior Seu presente O Natal no Teresina Shopping Vai dar um Super BMW E uma chance no Giro da Sorte Pra você concorrer a 100 mil reais Em várias compras Pra gastar na hora E brindes incríveis Ué Cadê o trenó? Trenó Teresina Shopping As melhores surpresas de Natal O Natal do Teresina Shopping Está incrível Esse ano A cada 200 reais em compras Você pode ganhar um BMW Zerinho E ainda tem uma chance No Giro da Sorte Para concorrer a 100 mil reais Em várias compras E a brindes incríveis Pensa que parou por aqui A encantadora casa do Papai Noel Está esperando a sua visita Tão irresistível Que nem o Papai Noel Vai ficar de fora Teresina Shopping As melhores surpresas de Natal Um ideal sim A grande todo A esposa Ab Christina A grande todo A grande todo É isso A grande todo Esqu Raisais de Natal E essa Kamrafa Bavaria Música No Café com Informação, agora vamos conversar com o advogado Márcio Pena sobre pagamento de pensão alimentícia. Doutor, quem tem direito a pensão alimentícia no caso de uma separação? A mulher? O marido? Nem a mulher, nem o marido. Só os filhos. Sim, mas nesse caso, se paga a quem? Se paga a quem ficou com a guarda da criança. Eu separado, eu posso requerer a minha mulher, que de repente nem ganha mais do que eu, eu posso requerer isso? Pode, nós temos casos no Brasil e não é só, também é uma outra ilusão, só o homem que paga a pensão alimentícia. Se a guarda física da criança estiver com o pai, ele pode sim requerer pensão à mãe. E nós temos hoje muitas executivas brasileiras ganhando muito melhor do que o pai. E pagam? E pagam. Aliás, a mulher é muito melhor pagadora do que o homem. Eu não conheço nenhum caso ainda de pedido de prisão de mulher como devedora de prestação alimentícia. Eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte, o pai que tiver a guarda compartilhada do filho, precisa pagar a pensão à criança? Claro, a pensão não desaparece com a guarda compartilhada. O que prevalece no caso da guarda compartilhada é o bom senso. Se você, a mulher ficou com a guarda física da criança e o pai já pagava a pensão, obviamente que os dois têm que chegarem ao bom senso, conversarem, que esta pensão pode ser reduzida. Porque o pai agora passou a conviver, passou agora a ter mais tempo com esta criança. Então, o que deve ser conversado é uma redução de pensão, mas a obrigação da pensão alimentar continua. Outra, em que momento acaba a obrigação de pagar a pensão aos filhos e ao ex-cônjuge? Ao ex-cônjuge, hoje só se paga a pensão ao ex-cônjuge em casos especiais. Por exemplo, um cidadão é casado com uma senhora há 40 anos e ela já está com 50 e poucos anos, 60 anos. Ela sempre foi dona de casa, separou, sempre foi dependente do marido. O marido naquela época não deixava ela trabalhar, inclusive, mandava na mulher. Ela sim, ela vai conseguir, é uma condição especial, ela vai conseguir pensão para o resto da vida dela. Talvez seja a única exceção hoje que a mulher ganhe pensão. E também temos ainda uma outra pensão, que é a prestação alimentícia temporária. No caso de uma menina, mesmo jovem, que está casada com um cara metido a machão, você não vai trabalhar, é a minha mulher, eu quero você em casa. E aí, houve a ruptura, ela pode sim requerer uma prestação alimentícia. Normalmente, isso tem duração, tempo para acabar, normalmente o juiz dá por 7, 8 meses, que é o tempo que ela tem para se reentregar ao mercado de trabalho. Tirando esses dois casos, a mulher não ganha mais pensão em nada. Pensão é para filho. Eu acho que o senhor já respondeu, mas aqui tem outra pergunta. Como é aplicada a guarda compartilhada? Ninguém é em caso de pais que moram em cidades diferentes. Veja bem, a guarda compartilhada é a regra. Moram em cidades diferentes, infelizmente, a gente não vai conseguir manter o equilíbrio que a gente gostaria de uma convivência com os dois muito parecida. Mas o bom senso diz que, se eles moram em cidades diferentes, aquela que detém a guarda... Teresina, Panaíba, Teresina, Piraturuca... Vamos tentar ponderar da seguinte maneira, o pai, na medida do possível, ele tente vir ver mais o filho, e este filho vá mais ao encontro do pai, nos feriados, nos finais de semana. Temos que buscar um equilíbrio, para que haja essa convivência, realmente. Bom, mas aí depende mais da ação da justiça, depende mais do funcionamento do juiz. O juiz pode determinar, mas eu ainda entendo que dependa mais dos dois, do pai e da mãe. Nós temos que lidar com essa questão com bom senso. Eu escuto muito, principalmente das mulheres, das mães, falarem de amor dos filhos. Meu Deus do céu! E a gente vai bater um pouquinho mais disso, quando a gente falar de alienação parental. Ela quer amor mais ao ex, aí ela segura o filho. Pois é, mas ela está prejudicando o filho. Que amor é esse que você está prejudicando a pessoa que você ama? Quando ela está tentando afastar o filho do pai, ela está prejudicando a formação desse filho. Ela não está dando amor. Lamentavelmente, a gente tem que dizer isso. Eu fico extremamente triste quando eu vejo uma mãe fazer alienação parental com o filho e dizer que ama este filho. Ela não ama este filho. Ela tem este filho como um objeto, como uma arma para ela se vingar do ex. Simplesmente isso. Isso não é amor. Isso é alienação parental. Sim, alienação parental. O que é outra coisa triste que nós temos no Brasil? Triste, lamentável a questão de alienação parental. Eu tenho três perguntas aqui sobre testamento. Diz o cidadão aqui, diz quem? Se eu fizer um testamento, posso deixar meus bens para quem eu quiser? Pode até 50%. 50% ele não pode mexer em 50% dos bens dele porque existem os herdeiros necessários. Agora os outros 50% ele pode deixar para quem ele quiser. Se eu deixar dívidas, meus herdeiros são obrigados a pagá-las? Até a dimensão da fortuna dele. Se ele deixou os herdeiros, continuam devedores do que ele deve. Vão ter que pagar. Mas até o alcance dos bens que ele deixou. Então nesse caso, dos 50% está incluído essa aqui também. Quem deve ser incluso na herança? Mulher, amante, filhos, irmãos? Os herdeiros necessários são os descendentes e ascendentes até segundo grau. No caso, normalmente, e alcança todos eles, em primeiro lugar os filhos, a mulher. E, numa escala menor, os pais dele, né? Os pais. Os pais. Explique o que vê a ser alienação parental. Alienação parental é uma covardia, é um ato desleal e desnecessário que um dos pais faz em relação aos seus filhos. De repente, o filho esboça o sentimento pelo pai e ela passa a agredir o pai, a falar mal do pai na frente. E eu acho interessante, porque aí também há uma contradição. Ela lembra do pai da criança para brigar pela pensão. Sim. Mas, ao mesmo tempo, veja bem, não é ela. Podia ser ele também. Alienação parental não é só a mãe que causa. Muitas vezes, o pai, que não é guardião, ele aproveita o período de férias que ele recebe o filho para fazer alienação parental. Então, isto é um ato contrário ao amor. Covarde, né? Covarde. Dos dois. Alienação parental, graças a Deus, hoje existe uma lei no Brasil. Porque uma das coisas mais sofredoras, mais prejudicial à criança é alienação parental. E, quando ela adquire a síndrome de alienação parental, não é fácil você tirar isso dela. Ela precisa de acompanhamento psicológico, de uma série de questões. Então, graças a Deus, a alienação parental, a gente já está combatendo ela. Eu queria lembrar uma questão muito importante. Hoje, a dificuldade de implantação da guarda compartilhada. Nós temos um instituto que ajuda muito hoje. O novo CPC, inclusive, vem, graças a Deus, consagrando esse instituto, que é o Instituto da Mediação. A mediação é de uma importância, eu diria para você, sem medo de errar. 99% das causas que nós temos hoje parado na justiça do Piauí, se fossem tratadas através de mediação, elas não existiam. Agora, mediação de verdade. Não é conciliação. O Instituto para a Área de Família chama-se mediação. Até a linguagem é diferente, binária e terciária. Porque aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos quase ninguém preparado para mediação. Todo mundo acha que fazer conciliação é mediação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A grande maioria dos juízes está sabendo sequer decifrar o novo Código. Nós estamos abertos às inscrições para começar uma turma, uma especialização em direito das famílias, sucessões e direito homoafetivo. É uma 3 em 1 aqui na ESA, na nossa OAB. E eu fui, pessoalmente, convidar todos os juízes do Piauí, os seis juízes e os seus auxiliares, a participarem desta especialização. Porque não adianta só a gente especializar o advogado, se a justiça, se os defensores públicos, se os procuradores que trabalham com famílias de perseguimento, não estiverem preparados. A gente precisa fazer uma sintonia entre todos. Então, lamentavelmente, a gente tem alguns juízes que não acompanham este ritmo. Nós temos o Instituto IBDFAM, que há anos no Brasil a gente vem brigando por câmaras especializadas, inclusive. Alguns tribunais de vanguarda, como o do Rio Grande do Sul, já têm câmaras especializadas, principalmente nessa área de família. Família não pode ser tratada por clínico geral. Exige toda uma preparação, existe toda uma psicologia para esse tratamento. Agradecendo a presença do advogado Márcio Ipena no Café com Informação desta semana. Márcio Ipena Café com Informação Oferecimento Teresina Shopping Carvalho Supermercado Lemes Locação de Móveis e Objetos Papai Noel Ué, cadê o trenó? Trenó? É coisa do passado. Dá licença. Ô, Júnior! Seu presente! O Natal no Teresina Shopping vai dar um Super BMW e uma chance no Giro da Sorte para você concorrer a 100 mil reais em várias compras para gastar na hora e brindes incríveis. Ué, cadê o trenó? Hum, trenó. Teresina Shopping. As melhores surpresas de Natal. O Natal do Teresina Shopping está incrível. Esse ano, a cada 200 reais em compras, você pode ganhar um BMW zerinho e ainda tem uma chance no Giro da Sorte para concorrer a 100 mil reais em várias compras e a brindes incríveis. Pensa que parou por aqui? A encantadora Casa do Papai Noel está esperando a sua visita. Tão irresistível que nem o Papai Noel vai ficar de fora. Teresina Shopping. As melhores surpresas de Natal. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto